Pai, o que foi que você me chamou aqui? Cara, é o seguinte, eu vou fazer uma trollagem com a sua mãe e eu vou precisar da sua ajuda. Beleza. Você topa? Sim. Ó, eu vou explicar pra você como que vai funcionar a trollagem e você tem que me ajudar. Tá. Fechou? Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem que eu vou fazer com a Thaís e eu vou precisar da ajuda do Cauê. Ó, vamos falar baixo pra ela não escutar, fechou? Ó, o que que vai fazer? É, a gente vai ignorar ela, vai ficar sem falar com ela por 24 horas. Vê qual vai ser a reação dela. Você topa? Sim. Você topa? Topo. Ó, galera, o que que vai fazer? Eu vou ficar, eu vou tentar ficar falando só com o Cauê e se ela tentar falar comigo, eu não vou responder você também, tá? Beleza. Vamos tentar ignorar ela como se ela não estivesse perto de nós, fechou? Como se ela fosse uma aveia. É. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai sair pra almoçar. Você vai descer lá embaixo, lá, ficar lá na sala. Aí eu vou falar, Cauê, vamos sair pra almoçar? Aí vamos tentar sair sozinho pra ver se ela vai vir atrás de nós, o que que vai fazer. Se ela não falar nada, nós pega e sai pro carro. Não, volta depois nós volta. Fechou? Galera, a gente foi na, a gente foi na missa hoje, na igreja, e todo domingo a gente sai pra almoçar pra algum lado. E eu tava postando o vídeo de hoje, então ela deve estar esperando pra gente sair pra almoçar pra algum lado. Então, vamos fazer isso aí, fechou? Então já desce lá embaixo, espera eu aí, eu vou falar. Cauê, vamos sair pra almoçar? Aí a gente já vai pro carro, fechou? Vai se lá. Não conta nada pra ela. Tá. Fechou? Então galera, já vai fortalecendo no like aí, que eu sei que vocês gostam de trollagem e vocês estavam me pedindo. Agora bora trollar Thaís. Galera, Thaís tá ali embaixo, Cauê já desceu, bora ver se vai dar certo. Cauê, vamos sair, almoçando, filho? Bora. Bora? Bora. Põe tendo, vamos lá. Tá. Já escolheu o lugar pra almoçar, Thiago? Põe tendo, filho. Tá. Tá? Ei Thiago, já escolheu o lugar pra almoçar? Cadê a chapa? Calma. Thiago, tô junto com você. Ajuda a tirar o lixo aqui, Thiago. Thiago, ajuda a tirar o lixo? Eu tô falando com você. Ô filho, vê se a chave do carro tá lá no carro pra mim. Tá. Eu vou levar na chave, vai pro cara. Ó, você vai levar o lixo, tá? Eu tô falando pra você levar o lixo. Onde vamos lá? Tá lá, tá lá. Tá lá? Tá. Tá lá. Vamos. Ai. Que se a escolheu o lixo? Vai me dar o lixo! Entra aí. Vamos lá sair pra trás. Ela tá brava, hein, Cauê. Ela não pode ver na grava, mano. Não pode, não. Ela tá indo lá no lixo. Ela tá brava hoje. Ela tá brava, hein, galera. Ela já ficou brava. Ela não gosta de ser ignorada, mano. Vai pra trás, Cauê. Não. Tira aí, filho. Ah, então eu tô louco. Ah, então eu tô louco. Então que eu vou andar atrás. Vai, Cauê. Não pode. Ah, vai lá, Cauê. Vai lá. Onde? Vai lá atrás. Vai lá, vai lá. Por quê? Ah, não sei. Vai lá. Tá. O que você falou? Então eu tô louco, então. Que agora eu vou andar atrás pro... Pro filho andar na frente. Não, onde já você viu um negócio desse? Tô doida mesmo. Tô doida mesmo. Bem doida. Você quer ir aonde, filho? Ah, eu quero ir no shopping. No shopping? Uhum. E o que você quer comer? Ah, não sei. O que você quer? Ah, não sei. Eu tô afim de comer comida mesmo. Ah, eu tô afim de comer uma porção. Uma porção? Uhum. Então vamos lá. É da escola o que a gente come. Tá. Beleza? E Nia, ninguém vai perguntar o que eu quero comer? Você quer a porção do que, quer ver? Ah, eu quero a porção de batata, de frango. Batata e frango? É. Não, é de calabresa também pra você comer, né? Eu quero macarrão. Vamos lá e a gente vê o que a gente come, filho. Beleza. Bora. Deixa eu ver. Ela vai de pé branca. Não, olha não. Olha não. Tiago, você tá me irritando. Eu não vou. Por que você foi que você falou? Thaís, para. Para, velho. Como você é feia? Sem graça. Vamos, Paulo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, é? Tiago, eu vou embora. Eu vou embora. É para andar junto. Tá louco? Cauê, chega aí. Ela tá brava, né, mano? Tá brava pra caramba, galera. E ó, vamos continuar, fichou? Tá, bora, bora. Vai lá perto dela, que eu vou chamar o senhor. Cauê, vamos lá. Volta, Cauê. Tiago, é bonita. Vamos lá, volta. Vamos. Vamos. O que você achou dessa? Hã? Ela é bonicinha. Ó. Não, ajuda aí, ó. Olha aqui. Para aí, ó. Tá, tá. O que você achou dessa? Ela é uma promoção. Bonita? Tiago, eu tô te perguntando. Custa você me ajudar? Você gostou desse aqui? Não. Eu achei não. Não? Tiago. Tá. Olha aqui, filho. Uma garrafinha aqui, ó. Ai, eu achei... Tiago, você não vai me ajudar a escolher? É, é bonita. Legal, né? Gostou, filho? Sim. O que você achou? Nossa, velho. Ela tá muito brava, filho. Ela tá muito brava. Corre, filho. Corre, corre, corre. Ela tá muito brava, hein, velho. Tá muito. Olha lá a cara dela. A cara dela, galera, ó. Eu e o Cauê tá ignorando ela um monte. Ai, deixa ela ver não, hein, filho. Tá, tá. Ai, que... Olha a cara dela. Ai, vai lá. Nossa, velho. Por que vocês saem na frente? Vocês estão mó sem graça, meu. Por que vocês não falam comigo? Não me espera. Falou com você, Tiago. Por que que não me esperou? Filho, põe o cinto aí. Vocês não vão falar comigo mesmo, né? Ô, pai, não tem... Vocês estão o dia inteiro me ignorando. Ô, pai, não tem como que o cinto tá pra trás e eu não falo. Então, tá bom. Eu vou ignorar vocês também, tá? Vocês vão aí ver. Na hora que eu falasse, Ai, eu quero janta, eu quero almoço. Eu vou falar, é... Filho, o que que você quer jantar hoje, filho? É, vai todo dia. Vocês vão procurar jantar fora. Não sei. O que que você acha? Ah, não sei, cara. O que que você quer? Você quer comer alguma coisa diferente? Pode sair. Tá me diretando mal, né, Tiago? Você vai ver. O que que você quer, filho? Ah, eu quero comer alguma coisa diferente, então. Podia deixar o cedo ali no shopping, na hora que você se perdeu. Bora, filho. Bora. Chegando em casa, lá não é isso. Assiste um filme, você? Sim. Fechou? Fechou. Galera, a Thaís foi tomar banho e eu escutei barulho lá, acho que ela tava se trocando. E eu e o Cauê tá 24 horas ignorando ela, né, filho? Ela tá muito brava com nós, né? Você foi no shopping, ignorou ela um monte. Tentei gravar o máximo aqui pra vocês. Vocês pediram pra mim trollar ela, ignorando ela, então esse é pra vocês. Já foi, dá desse no like aí, ó. E é o seguinte, a gente tá assistindo uma série, provavelmente ela vai descer pra querer assistir essa série e vamos continuar ignorando. Vamos ver o que vai dar, hein? Bora. Vai lá, filho. Vai lá. Vai lá. Você achou, mamãe? Para, Tiago. Você tá o dia inteiro assim. Pode me tratar mal? Achei. Eu disse pra você. Fala o que eu fiz. Ela está bem? Fala, mamãe. Agora ela está. Tá. 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 É só, Tiago. Você deveria dormir. Foi uma longa noite. Eu tava te esperando. Eu não sabia se você ia voltar. Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Por que você tá gravando? Hã? Por que você tá gravando? Porque eu e o Caminho estão fazendo um vídeo ignorando você 24 horas. Nossa, que sem graça, velho. Vem, Caminho. Sim. O pessoal pediu, não pediu? Pediu. Um monte. Sem graça. Ele tá chorando, Caminho. Vocês estão me tratando mal o dia inteiro, velho. Não, ela não tá tratando mal, não. Mas ela não tá falando com você, né, Caminho? É? O que você queria conversar? Ah, vocês são muito sem graça, velho. O que você queria conversar? Vem aqui, vem aqui. Tá conversando com você. O que você queria conversar? Eu não quero mais falar com vocês. Fala. O que você queria conversar? Hã? Não. É. Ó, a culpa é do pessoal. O pessoal pediu pra gente fazer um vídeo ignorando você 24 horas. Não, vocês estão me tratando mal, Dito? Não, tratando mal, não. Não, nem com mais. A gente tá ignorando. Tá ignorando, né, Caminho? Aham. Ah, não foi fácil pra nós também. Você fala demais, né? Aí nós temos que ficar ignorando também. Eu falo o tempo todo, Caminho. Obrigado, então. Hã? Obrigado. Você, meu amor. Não, eu tô triste, moça. Tá triste? Hã? Tá triste? Dá um beijinho aqui. Não. Ó, ó. Que eu vou ignorar você por sete dias. Uma semana agora. Beijinho. Vai dar um beijinho. Chato. O que você achou de ser ignorada por 24 horas? Gente, vocês são muito sem graça. Hã? Tô muito triste com vocês. Tá triste? O Caminho, o que você achou? É, mas... Agora é engraçado, né? Foi engraçado? Olha lá, a cara dela. Olha lá. O que foi? Não? Vamos assistir. Não, eles são muito sem graça. Vamos assistir? Não. E galera, deu ruim. Pessoal, é o seguinte, ó. Fortalece no like aí. Vocês pediram. Deu um... Esse vídeo deu trabalho pra caramba pra gente fazer ignorando ela, né filho? É. Nossa, deu trabalho pra caramba, mas vocês pediram. Então tá aí. Tamo junto, hein? Deixa mais... Manda mais ideias pra mim de trollagem, pra mim trollar a Thaís, pra mim trollar o Cauizinho aqui também. Manda lá no meu Instagram, ó. Gente, manda lá no meu Instagram pra mim trollar o meu pai aí. Aí, ó. O Instagram dele tá aparecendo aí também. Manda ideias lá pra ele, lá. Pra ele poder trollar a mãe dele. Ô, meu. Sim. Fechou? Galera, tamo junto. É nóis. Fui.